PULETA CAT Como é que é pessoal? Salvatore na área Sejam muito bem vindos Para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui Rasguei minha prova de história História animada O E-Cat E o Cat Eu ainda não sei bem dizer o nome Mas cara já reagia um vídeo dele Que foi uma homenagem ao pai E foi muito legal E cara ele até comentou no react Olha só que foda E agora trago mais Porque vocês pediram Para reagir a mais E agora tenho aqui Mas para de dizer e agora E agora e agora e agora É sempre e agora Vou reagir aqui ao vídeo mais visto dele Porque vocês só me disseram Para trazer mais Mas não disseram qual é que queriam Não é? Então eu tive de me virar Então Agora é então Agora não paro de dizer então Mas vale reagir ao vídeo mais visto De um canal Quando não se sabe qual vídeo escolher Não é? Portanto vamos lá Mais uma história animada Who Cat O E-Cat O cara é muito legal As animações são muito boas Esta já tem dois anos eu acho Já tem uns dois ou três Então cara É lendária velho É mais vista Um pouco antiga Lendária Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal É só carregar no botão Que não é inscrito Deixa um bocado a tela E carrega aí Olha lá o cara Ah lá Você gosta de fazer isso Não é? Você já viu mais de um react Você já gostou de mais de um react aqui E mesmo assim não é inscrito O que é que custa? Não de verdade Diz para os meus olhos O que é que custa Carregar no botão e inscrever Se não custa nada Você já viu outros reacts Você já gostou E mesmo assim ainda não se inscreveu Cara Você é pau no cu Vamos lá Brasil Rasguei minha prova de história História animada Rue cat 3, 2, 1, play Todo mundo já tirou nota baixa Em algum momento da vida Eu acho Eu já Talvez você ainda não Porque você já está naquela fase da escola Onde a coisa mais difícil Que você tem para fazer São aquelas contas gigantes demais E subtração Mas Porra Mas isso era difícil Não se preocupe meu pequeno colegial O ensino médio está chegando E está chegando com um taco de arame farpado Enferrujado As minhas piores notas não foram as do ensino médio As minhas piores foi quando eu ainda tinha matemática Porque depois no ensino médio eu parei de ter matemática Cara Era complicado Houve uma prova de matemática Cá em Portugal é de 0 a 100 Nas provas de avaliação Houve uma que de 0 a 100 Não é de 0 a 20 Nem é 10 Não é de 0 a 10 É de 0 a 100 Eu tirei 3 É isso aí Esse era o meu nível Junho é férias cá Olha só que Chovia muito Mentira Não estava chovendo não Mas vamos vim de que estava Porque assim fica mais dramático Era aula de história E a professora estava distribuindo Para a gente saber Quão nota a gente tirou A professora se chamava Silvana E ela era muito de boa Silvana A professora se vocês estiverem assistindo esse vídeo Ui Me desculpa pelo que eu estou prestes a fazer Todos meus colegas estavam recebendo notas 8, 9 Alguns estavam até tirando 10 E eu não estava nem Foda No Brasil é de 0 a 10 Nem um pouco preocupado Porque afinal a história é muito fácil Dois Dois? Não Eu adoro a história Eu a história tirava sempre boa nota Eu tirei dois Meu Deus Numa prova de história Às 8 da manhã Numa terça Em junho Do ano bissexto Ok Eu me senti um fracasso Um lixo Um musgo Calma Não é Mano Eu tirei 3 De 0 a 100 Não foi de 0 a 10 Portanto Ainda estava pior E sabe o que aconteceu Quando eu tirei esse 3 De 0 a 100 Eu ri pra caralho Nossa eu ri muito Sabe aquele musgo Que cresce na calçada E você pisa descalço Porque ele está molhado Porque choveu ontem E você faz uma cara de nojo E limpa no pé do capacho Estou ligado Esse era eu Musgo raspado no capacho Não, não era nada Eu nunca tinha tirado um 2 na minha vida Um 5, um 6 Até rolava Mas eu era um bom aluno Eu sentava na frente Eu era amigo dos professores Eu copiava o dev Eu também era bom aluno Tá gente Não pensem Eu não era bom aluno Mas eu era aluno mediano Só que a matemática era horrível Falando de história Aí por exemplo A história já era Muito bom Eu fiquei tão bravo Comigo mesmo Que eu rasguei a prova E enfiei ela na mochila E fiquei de cabeça baixa Me sentindo inútil Eu me sentia tão inútil Quanto uma panela sem cabo Como um avião sem asa Como um peixe na terra Tão inútil Como um magicarpo Um magicarpo Asa Como um peixe na terra Cara O magicarpo evolui Para Gerardus Para aquele bichão Dos mares Portanto Continua Tão inútil Como um atendente Da viva Na véspera do natal Quem tirou nota vermelha Tem que levar Para os pais assinarem Ou vão ficar com zero Na nota final Oxi Sério isso? Eu olhei para a prova Na mochila Fiquei em pânico Eu peguei os dois pedaços E tentei juntar de novo Sabe quando você quebra Alguma coisa E você tenta juntar Como se fosse magicamente Colar de volta É tipo a minha dignidade Não posso levar Esse resto de burrice Para minha mãe Se eu levo uma nota baixa Dessa para ela E ainda rasgada Ela vai bater tanto em mim Que eu vou ter que aprender A comer com a orelha Não Meu Deus Ok Calma Vai dar Você está lascado irmão Não tem como Não tem como Você está lascado Como é que vai fazer Colar a prova Vai dar para ver O que é colada Minha maneira Eu ia pegar o meu chapéu De mago do photoshop E colocar todo o meu conhecimento Em prática Eu levei a prova Na mochila Espera Você vai fazer a prova No photoshop inteiro E imprimir Isso seria genial Se fosse uma bomba nuclear Evitando tudo E qualquer pessoa Ei Thomas Vamos lá em casa Jogar Não Eu tenho que fazer o negócio Porque no negócio Falou 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 Basicamente o Light E a Gami Quando encontrou o Death Note Não é Light vamos sair Não não Tem coisa para fazer Na volta para casa Eu passei na gráfica Eu escaneei a prova E levei o arquivo Para o meu computador E comecei O que eu acreditava Na época Ser a falsificação Do século Eu peguei um documento Com a assinatura da minha mãe Tirei uma foto Recortei Colei em cima Uni as duas partes E apaguei o rasgo No meio da prova E eu passei uns 30 minutos Tentando diferentes efeitos Para apagar qualquer traço De falsificação Cara Você é um gênio Eu fiz tratamento de cor Tratamento de luz Tratamento de não sei o que E o escamal Copiar Recortar Colar Copiar Mano Eu estou curioso Pra caralho Vai dar certo? Pego uma batata E coma É isso aí Cara Mano Referência a Death Note Eu vou chorar Eu vou chorar Cara Referência a Death Note Kira É nosso Kira É nosso Porra É nosso Calma Vai dar certo Deu certo Deu certo Que salgura Na real Eu não fiz nada Que qualquer um Assistindo 30 minutos De tutorial no YouTube E não conseguisse fazer Para Você foi um gênio sim Mas no alto Dos meus 14 anos De idade Eu achei que Era o maior prodígio De Photoshop do mundo Eu levei a prova Para a minha professora E para a minha surpresa Tá bom Vai sentar Yes Ela não falou nada Ela pegou a prova E continuou dando aula Vitória Eu fiz algo errado Eu não levei polição Ou alguma É isso aí A professora ligou Para os meus pais Mais tarde Para confirmar Se eles tinham assinado E eu levei um esporro Da minha mãe Contigo em casa Vamos ignorar Essa parte Da história Ele conseguiu Gente Esta última parte Não houve Não É mentira Espero que tenham gostado Da minha reação Gente Que vídeo foda Que história foda Eu adorei esta história Eu fiquei realmente Muito imerso Na história E queria muito saber Se ia dar certo Ou não E cara Deu certo Deu Não Ai Depois a professora Ligou para os pais Não 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 ligou Não Isso é mentira Não ligou Isso é filler Isso é filler Sabe o que é um filler Isso é filler Isso não está na história Original Tá ligado Portanto é isso aí Eu adorei Mais vídeos Do Whackat É só dizer aí em baixo E cara Um dos melhores canais De animação Que eu já vi Em todo o Youtube Velho O que é isso aqui Só agora é que reparei Nesta porra Vídeo original Na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até à próxima Tchau Que vídeo foda